Eu sou a Mia É incrível demais Será só um sonho ou será magia Ou talvez algum tipo de fantasia Se estiver em perigo, volte comigo Quem sabe hoje salvo o dia de alguém Vem voar comigo, vem Yeah, 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 yeah Com Iucuímo eu vou também Até o céu é onde eu vou A nossa história mal começou Nem sei se aconteceu Mas me sinto livre ali Lá sou a Mia e o mundo é meu Foi um bom treino hoje A gente merece um descanso Estou ouvindo A praia Sabe, areia, água É... areia, água Porque é tudo que uma praia realmente é Parece legal Eu estou quase com medo de perguntar o que é isso Quase O que é isso? É uma bomba de lama Ah, entendi Está cheia da minha mistura própria especial para a lama O cheiro vai espantar essas toupeiras Ninguém vai se machucar Vamos à praia Vamos à praia Vou pegar minhas coisas Anda logo Tem que ter sorvete aqui em algum lugar Nossa, você gosta mesmo de sorvete Eu pego pra você Violeta, tudo bem? Quer conversar? Não, eu estou bem Por quê? Por que você está aqui? Eu tenho que ir É sério, se quiser conversar Com o que você vai comprar sorvete, seu pateta? Ai, é sempre sucesso, vencer, alcançar Nunca importa o que eu quero fazer Me fala, o que gosta de fazer? Nem eu sei As pessoas gostam de fazer coisas? A Mia gosta de cavalgar? Ela não gosta, ela adora Nossa, eu a invejo Eu acho que essa é a primeira vez que eu a invejo alguém Por favor, não diz pra ninguém que você me viu chorando Você promete? Pode deixar, eu prometo Oi, você acredita que fui pra lá e esqueci minha carteira? Você viu? Tá tudo bem? Eu tenho que ir Ah, relaxa Eu achei minha carteira Ainda vai ter sorvete Não Por que você prefere ficar aqui com a Violeta? Eu te vi lá no banco Aquilo não foi nada É sério, eu não posso falar o que foi, mas... Por que não? É sério Olha quem está falando Você evita toda pergunta que eu faço Se eu menciono o bracelete Como aprendeu a cavalgar? Por que foge o tempo inteiro? Qual resposta eu ganho? Um ótimo plano, Mário Na verdade as toupeiras adoraram a minha lama Agora a fazenda inteira cheira a uma pilha de dejetos Para que elas possam curtir o jantar de lama Ah, eu volto logo Eu vou ali rapidinho Vamos Sério? Sério, vamos Quando você vir o que acontecer aqui Você vai surtar Eu estou logo te avisando com antecedência Não vou surtar não Ah, acredite, você vai Eu garanto que está tudo bem Eu faço isso o tempo todo Olá, Mia, diga sua senha Pode trazer o que considera ateu Siga as pistas do que se perdeu Ai, eu já volto Uau Uau Aaaaaaah Estamos aqui para celebrar o retorno de Ono, o rei dos unicórnios. Depois de sua longa ausência, se por acaso precisar da nossa ajuda, ficaremos honrados em assisti-lo. Vida longa ao rei Ono! O retorno de Ono vem num momento realmente propício. Hoje é o dia em que Ono vai até a Ilha do Arco-Íris ajudar a derrotar o Rixel de uma vez por todas. Opa! Opa, me perdoe, inventor brilhante passado. Licença para o gênio. Rodol, isso deveria ser uma boa vinda real. Essa realmente é uma boa hora para as suas bobeiras. Rainor, vamos escutá-lo. O que você tem aí, Puddle? Isso, altezas, é a escumadeira de água do arco-íris. Vai mudar a forma de coletar a água do arco-íris para sempre. Mas nós nunca coletamos água. E é por isso que vocês vão precisar de mim nessa missão. Observem. Nossa, o seu pai é incrível, Unchal. Bom, foi exatamente como o esperado. Foi até melhor do que eu esperado. A última versão explodiu. Não se preocupem, eu vou consertar. Obrigado por controlar toda a situação, Ono. Talvez nós, elfos, é que precisemos da sua ajuda. E me perdoe, Puddle, mas eu preciso impedir que você viaje para a Ilha do Arco-Íris com os outros. Será uma missão crucial e não podemos colocá-la em perigo. Mas, mas... Tudo bem, Puddle. O Ono é o único que pode pegar a água. Mas, sempre precisaremos de uma garrafa. Eu posso ajudar de alguma forma. E eu vou provar de alguma forma. Eu já tenho um monte de ideias. Eu posso construir aquela coisa, ou então aquela outra coisa. Não, aquela outra coisa. Aquela, não, enfim. Aqueles elfos estão a passos de conseguir a água do arco-íris que vai selar o seu destino. Sem problema. Eu sei o caminho para a Ilha do Arco-Íris. Eu vou ficar lá esperando e surpreendo e roubo a água que eles vão pegar. E minha espiã, Varya, vai ajudar. Sua ingenuidade desajeitada é quase cativante. Quase. De que te serviu aquela espiã até agora? Como sabe que ela é fiel a você? Fala sério. Resolva logo isso. E rápido, seu tempo e minha paciência estão acabando. E nessa ilha, os unicórnios falam? Como nós? É. Olha. Ali está. A Ilha do Arco-Íris. Legal. Então vamos. Escuta, Varya. É melhor você ficar aqui com a Yuko e o Mo para vigiar a entrada. Não podemos arriscar mais. Eu vou com o Onchal e o Ono para coletar a água. Estamos prontos. Tá bom, Varya. Você fica aqui na entrada que a gente olha as redondezas. Ah! Se não é a minha espiãzinha favorita. O que você está fazendo aqui? Você tem que ir. Ah, besteira. Você deveria estar espionando para mim. Mas ultimamente eu estou tendo melhores conselhos do Tuquito aqui. Está até parecendo que você está do lado dos elfos. Uhum. Bom, você não fez nada em relação a Mia ainda. Ela continua no meu caminho. E ela nem me deixou ver os unicórnios estranhos que falam. Então me dê a água do arco-íris e eu vou acabar com todos os elfos que você quiser. Quer saber? Esquece. Nosso acordo acabou. Você acha que pode simplesmente encerrar o nosso acordo? O que você acha que eles vão dizer quando descobrirem que estava sendo um agente duplo? Você não vai ter nenhum amigo no mundo. Tá bom, tá bom. Mas fica quieto. Boa, menina. Papai, não é um lugar incrível? De todos os lugares que eu fui em todos esses anos, esse é um dos mais incríveis. Estou feliz de estarmos aqui juntos. Eu também. Espero até você conhecer a Flera e a Garniviera. Ali estão elas. Bom, tchau. Estávamos torcendo para você vir logo. E você deve ser... Sejam bem-vindos à Ilha do Arco-Íris, Alteza. Por favor, me chame de Ono. E a honra é minha. Eu ouvi falar muito de vocês. Lá em Centôpia, Won Chao fala da Flera constantemente. Pai! É, eles ficaram muito próximos. Flera também fala do amigo Won Chao o tempo inteiro. Bom, e a questão da água do arco-íris? É claro, é por aqui. Vária, onde você estava? Ah, eu achei que tinha ouvido alguma coisa nos arbustos e aí eu fui procurar. Só que não tinha nada. Só arbustos mesmo. Você não devia sair sozinha desse jeito. É muito perigoso. É, temos que ficar juntos. Somos um time. Somos? É claro que somos. Eu sou o Ono, o atual rei dos unicórnios. E com humildade eu peço que possamos retirar a água de sua fonte sagrada. Uau! Conseguimos! Realmente nós conseguimos! É! Conseguimos! Parabéns, elfos. Eu agradeço do fundo do meu coração. Nossa, você foi um herói, papai! Meu filho, tudo o que eu fiz foi falar. Não seria possível sem a sua bravura. E a bravura de todos. Sabe-se que a fonte do arco-íris só dá sua água uma vez a cada cinco anos. Então devem guardar com cuidado. Temos que levar isso para os outros. Estou esperando. Talvez eu e o Onchal possamos ficar um pouco mais. Para não sermos rudes com as nossas graciosas anfitriãs. Valeu, pai! Eu tenho que mostrar o meu lugar favorito na ilha do arco-íris. As pedras cintilantes. Vamos! Muito fofo! Tchau! Obrigada de novo! Pessoal, funcionou! Conseguimos a água do arco-íris. Agora temos que ter muito cuidado e levar isso para a Tessandra. O oráculo diz... Agora, Gargara! Mia, para mim! Pegue a garrafa! Mó, aqui! Não! Eu peguei! Vária, joga para mim! Extraordinário! Do que tu espere? Não, não espere! Fuja de volta para a divertópia! Olha! Recuar! Estamos em menor número! Ah, é? Então vamos deixar igual! Você corre! O Rixel pegou a Vária. Não podemos deixá-lo fugir com ela. Mas a água do arco-íris! Temos que levar de volta agora! Eu vou seguir o Rixel com a Yuko. Mia, você e o Anchao pegam a água do arco-íris de volta. Alteza, tenho certeza que precisarão da sua ajuda. A água do arco-íris de volta. Paravária. Paravária. Ele está bebendo a água do arco-íris Parece gostosa Lá-me essa garrafa Isso, arrolha, falta a garrafa Não, o seu macaco mau Gostoso, você deveria experimentar Você quer? Garrafa pela arrolha Você dá a garrafa e eu dou a arrolha Nenhum sinal dele Eu pensei que ele ia deixar algum rastro Ele deve ter deixado O oráculo disse Para trazer o que considera teu Siga as pistas do que se perdeu Ah, teu é só um jeito antigo de falar seu Eu não sei o que o resto significa Ai, que flor linda Você acha que... Se você nunca viu nada assim em Centôpia Só pode ser de outro lugar Deve ter nascido da água do arco-íris É melhor a gente correr Quem sabe o quanto ainda tem? Calma aí Por que você está me olhando desse jeito? Pode parar aí Isso foi fantástico Mas, pra onde foi o Podol? Ali A gente deve ter despistado eles Descanse, Garca Meu querido e leal dragão Agora você Você deve ser a pior espiã Que eu já tive trabalhando pra mim É claro que você é a única espiã Que eu já tive trabalhando pra mim Mas esse não é o foco Deveria ter jogado a garrafa pra mim Eu não podia fazer isso Ia revelar o meu disfarce Eu não acredito em você Eu acho que você estava do lado deles O tempo inteiro É, talvez Você é uma pessoa má E o seu dragão fede E o que você acha que vai acontecer Quando eu contar para os seus amigos Quem você é realmente Como você queria acabar com a Mia O que você vai dizer pra se defender? Eu vou dizer Socorro! Eu estou sendo sequestrada pelo Rixel E ele está me ameaçando Vária, você está bem? Estou Mas temos que fugir agora Garga! Ataque! Podem lutar à vontade Mas eu tenho a água do arco-íris Eu derrotei vocês, elfos E vocês querem saber como? É porque vocês têm uma... Tiro direto! Muito bom! Eu estou muito feliz por vocês terem vindo procurar por mim Aquele cara é horrível Podol! Pode sair! Ele já foi embora Está tudo acabado Eu... Me assustei Eu acho que eu sou um covarde É claro que o Rei Reino não queria que eu viésse Ah, Podol A água do arco-íris Cuidado porque não tem rolha Eu fui covarde e não trouxe ela também Uau! O que? O que ele disse? Que você está longe de ser um covarde É um dos heróis mais corajosos que ele já conheceu Podol! Você salvou o dia! Eu? Podol? Corajoso? Que coisa! Você pode contar isso ao Rei Reino Eu salvei o dia Mas por que eu vou parar por aí? Eu poderia salvar a semana inteira Eu posso derrotar o Rixelsarzinho E trazer paz para Centópia E aí eu poderia finalmente criar a máquina de funcionagem de frutas de perdiz O que houve com o Podol? Nada! Ele só está sendo o Podol Alguém sabe onde eu posso achar uma rolha? Sim! A qualquer momento, mestre Meu bichinho fiel não vai se atrever a voltar sem um presente para o Capitão Vai ver Pelo menos um dos meus comparsas vai provar ser confiável Aham! Lá está ele O que é isso nas suas costas, hein? Rixels, seu idiota Está tentando me fazer de otário Você é um verdadeiro desperdício E tira essa coisa do seu cabelo Está ridículo Muito obrigada pela ajuda de vocês hoje Foram brilhantes Ainda tem um pouquinho aqui Acho que dá para a Tessandra fazer a poção mágica Pensa só Daqui a pouco a gente vai ter uma arma para derrotar o Rixels de uma vez por todas É! Somos um time muito bom Um abraço de elfo bem forte Vem pra cá É incrível, galera Mas eu tenho que ir Eu estou coberta de bafo de dragão E do Rixels Eca! Parece que eu tenho que ir também Aqui, guarda isso com muito cuidado Tchau, Mia Tchau! A gente está te esperando, hein? Eu estou ficando maluco? É sério, o que é isso? Para onde você foi? Isso é seguro? Você está bem? Vou responder para onde eu fui Imagina um lugar com florestas Até perder de vista E elfos? E faunos? Unicórnios? Eu sei que gostaria de ver ao vivo Na verdade, eu não sei se eu gostaria Mas continua Acho que precisa ver imagens Senta aqui Eu não sei se eu gostaria Legenda Adriana Zanotto